Moleque, e o dia em que o Flamengo dominou a seleção do Brasileirão? O ano era 2019 e o Flamengo teve o ano mais fantástico de todos os tempos, sendo campeão carioca, campeão brasileiro e, é claro, campeão da Libertadores, com o futebol de encher os olhos. Dificilmente teremos outra hegemonia como esta. No prêmio da seleção ideal do campeonato, o Flamengo teve 9 dos 11 representantes, um recorde que nunca tinha sido alcançado. Melhor lateral direito do Brasileirão! Tão entrosados que pareciam ler o pensamento um do outro. Rodrigo Caio e Pablo Mari, do Flamengo! Mais um representante do Flamengo. Felipe Luiz, o melhor lateral esquerdo do Brasileirão Série A! Coringa rubro-negro. Gerson, do Flamengo! Melhor volante do Brasileirão! Dois companheiros de time que encantaram o torcedor. Everton Ribeiro e De Arrascaeta! Flamengo! Tem atacante, que tem até gol no nome. Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo! Seu companheiro de ataque, o incansável Bruno Henrique! Os únicos jogadores que não eram do Flamengo foi o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, que futuramente se tornou jogador do Flamengo. E o volante Bruno Guimarães, também do Atlético Paranaense, que hoje atua pelo New Clássio da Inglaterra. O artilheiro do Brasileirão foi o Gabigol com 25 gols. O craque do Brasileirão foi do Flamengo, Bruno Henrique. O craque da galera, adivinha? É Bertão Ribeiro! O gol mais bonito da competição também foi do Flamengo, De Arrascaeta. A revelação do campeonato foi o Michael, que também futuramente virou jogador do Flamengo. O melhor técnico da competição é, claro, Jorge Jesus, do Flamengo. E tem gente que ainda tem a ousadia de dizer que o Flamengo não é ser mensal.